Sobre as informações, Tironi, nessa segunda-feira tem habitualmente, como tem em outros clubes, a reunião de cúpula lá do departamento de futebol, o novo presidente, Júlio Casares, os novos diretores, o Raí, o Muricy e tal, e a definição, o consenso é pela troca de treinador. Ela, a saída do Diniz, já estava, digamos, definida para o final da temporada há algumas semanas. O técnico do São Paulo da próxima temporada, que começa daqui a pouquinho, antes do final de fevereiro, não seria o Fernando Diniz, e o São Paulo acreditou que ele conseguisse tocar o barco até o final do campeonato. Depois de mais uma derrota, nem até o final do campeonato isso será possível. O São Paulo tem mais cinco partidas, a próxima é só na próxima quarta-feira contra o Ceará, já que o jogo próximo seria contra o Palmeiras, que estará no Mundial. E é possível que o São Paulo tenha um interino, e é difícil essa situação, porque o São Paulo está já falando, estudando, conversando com treinadores, inclusive estrangeiros, que não assumiriam agora, faltando cinco rodadas, assumiriam a partir do final do Brasileiro. Então, colocar um interino, agora, o São Paulo não tem um auxiliar fixo, como teve em outros momentos, como alguns clubes têm, não é simples, mas a decisão é pela interrupção do trabalho, por simplesmente não sair mais nada dali. São 12 pontos conquistados em 18, é um janeiro completamente sem vitórias, e não há como, digamos, desculpar o comandante do time, de suas ideias, de suas situações. Eu vi até um post, agora pela manhã, do Daniel Alves, que é o outro símbolo desse time, e há uma conexão com o técnico, jamais vista no futebol, de um duplo comando, em que o técnico não pode tirar o jogador, em que o jogador banca o técnico, em que o técnico banca o jogador. O Daniel Alves dizendo que a culpa não é apenas do líder, Fernando Diniz, mas também já é uma espécie, se vocês entrarem lá no Instagram do Daniel Alves, Instagram que tem mil situações, inclusive futebol, você já vê ali também um tom de despedida, você consegue decifrar nas palavras do Daniel Alves. E assim, vai se encerrar de uma forma melancólica, e não por falta de, digamos, sinais, porque os sinais foram dados contra o Mirassol, na fase de grupos da Libertadores, a não classificação, na Sul-Americana contra o Lanús, e no último, para mim, inacreditável, no último momento, a derrota por internacional, concorrente direto, no Murumbi. Maior derrota da história do São Paulo no Murumbi, por 5x1 e não foi tomada nenhuma atitude. Agora será tarde demais, mas não tarde, talvez, para segurar o São Paulo entre os quatro primeiros colocados, que é o objetivo atual, de quem será o próximo treinador do São Paulo, pegar o São Paulo na fase de grupos da Libertadores. E aí